Não, não é não, ele ataca as pessoas Salve rapaziada, rapaziada, mais uma vez Lenda nova no canal, rapaziada Que que eu fiquei sabendo, rapaziada Eu to aqui no local aqui, muito movimento Se você estiver vendo, rapaziada, olha aí Aqui é uma passarela, vocês não sabem o que que tá acontecendo aqui Diz que aqui tem um palhaço assassino, rapaziada Não sabemos se é verdade, mas que que acontece É só aí pra vocês verem, pra vocês verem que é um local de muito acesso aqui, ó Então, rapaziada, já vai deixando bastante like aí Muito perigoso, não chamei ninguém pra vir comigo, rapaziada Porque eu quero descobrir se é verdade mesmo esse tal desse palhaço aqui Você é louco, rapaziada Aqui é estranho pra caralho, movimento, essa passarela aqui, rapaziada Vim falar que ele ataca as pessoas aqui, ó Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, rapaziada Olha lá, olha lá, olha lá Não é possível, meu Deus do céu Olha lá, olha lá Meu Jesus amado, olha lá, rapaziada Olha lá, você é louco Deixa eu esconder aqui, meu Deus do céu Olha lá, olha lá Você é louco, rapaziada Deu foda aqui, ó Tem trânsito de pessoa aqui nessa passarela aqui, ó E diz que ele tá atacando as pessoas Ai, meu Deus do céu Ele tá lá, olha lá, olha lá Deixa eu esconder aqui Meu Deus do céu, olha lá lá O que que é isso, meu Deus do céu Rapaziada Sem alô, o que que será que é aquilo ali, meu Deus do céu Apesado, eu vou tá tentando Olha lá, olha lá Você é louco, meu Jesus amado Olha aqui, rapaziada Olha que trem mais feio, meu Deus do céu Rapaziada Olha aqui pra vocês aí É verdade mesmo, meu Deus do céu Essa lenda, é verdade que ele falou Que aqui tem um palhaço Que ataca a pessoa nessa passarela Mas, rapaziada Por qual motivo ele fica atacando essas pessoas Já vai deixando aí nos comentários aí Olha lá, que coisa mais horrorosa, meu Deus do céu Você é louco, ele parou Rapaziada Eu vou tá tentando filmar Rapaziada Se é louco, olha aqui, meu Deus Rapaziada Olha que barulho mais feio, meu Deus do céu Olha aí, rapaziada Pra vocês verem o trânsito de pessoa aqui Não é possível que ele não viu, rapaziada Vai lá pra você Vai lá, lá Você é louco Engraçado Que uma hora dessa Era pra estar a gente passando nessa passarela Eu acho que eles interditaram Eu vou chamar ele Ei, palhaço O que você tá fazendo aqui? Meu Deus do céu, rapaziada Olha aqui O que é isso, meu Deus Você é louco Jesus É louco Eu sou